A sua vigência é enquanto perdurar a situação da emergência sanitária internacional. Dizer que o presidente Bolsonaro não quer trazer os brasileiros da China para o seu país, repatriar, não tem fundamento. O Brasil tem que sim dar o alarme, mas sem ser alarmista. Para ser ministro da educação, então você encontra ali na esquina qualquer pessoa e coloca. O ministro Abraham tem o nosso apoio, a hashtag Fica Abraham liderou o Twitter nesses últimos dias, e um apoio espontâneo da população. Na reforma tributária, quem tem mais vai ter que pagar mais. Um país que precisa corrigir essas injustiças. É necessário reforma tributária se ela tiver um caráter progressivo, para que os pobres não paguem impostos ou paguem menos. Na retomada dos trabalhos no Congresso, o primeiro assunto para votação no plenário da Câmara foi o projeto sobre regras para isolamento e quarentena dos brasileiros a serem resgatados da China por causa do coronavírus. A maioria apoiou a proposta, mas deputados de oposição consideraram que o governo demorou a agir. Os governistas rebateram. Houve a compreensão por parte do Executivo e a disponibilidade por parte do Legislativo de que nós não iríamos medir esforços para provarmos, se viesse um texto do Executivo, o mais rápido possível. O acordo existente é de que este projeto de lei, a sua vigência, é enquanto perdurar a situação da emergência sanitária internacional. Repito, o ministro Mandetta se comprometeu com o coletivo de líderes, agora pouquíssimos minutos atrás, de que vai estar encaminhando a esta casa, em poucos dias, um texto muito mais completo, com aproximadamente 84 artigos. Especularam sobre a necessidade de uma legislação que tratasse da quarentena. Encaminhei ao presidente da República, ao presidente da Câmara e do Senado a legislação pertinente. Já existe uma lei de 1975, tratando do tema, com a questão da quarentena, e outra lei complementar a esta lei de 1975, de 2018, prevendo até penalidade para quem não quisesse se submeter aos critérios exigidos, aos critérios sanitários. Então, lei já existe dizer que o presidente Bolsonaro não quer trazer os brasileiros da China para o seu país, repatriar, não tem fundamento. Todos sabem que o empenho é esse para repatriarmos os brasileiros, nossos irmãos e irmãs que lá estão. Inclusive, veio um projeto hoje com relação ao coronavírus, e acredito que o ex-ministro da Saúde só possa votar a favor da saúde dos brasileiros. Hoje, a gente está vendo a China enfrentando uma epidemia do coronavírus. E a gente nota, nos números que já estão refletidos na economia mundial, em todas as avaliações de produto interno bruto de todos os países, JHC, impactados pelos números do coronavírus, o que essa epidemia pode causar na economia mundial. Por isso, a gente vem aqui, quase que diariamente, defender o investimento na saúde pública, o investimento na saúde preventiva, o investimento na área de saúde, que é uma área vital. A economia e todos os setores só irão caminhar bem se a saúde for bem. O Brasil tem que sim dar o alarme, mas sem ser alarmista. Nós não podemos aqui também criar uma pandemia, achar aqui que é o fim do mundo. Mas, como dizia a minha mãe, que aprendeu com a minha avó, que me ensinou, é muito melhor prevenir do que depois remediar. Se a China tivesse tomado atitudes e se antecipasse algumas recomendações, não teria talvez vivido o que está vivendo agora. Pois o Brasil está fazendo a sua parte. A começar por dar o socorro aos irmãos brasileiros que lá estão chamando por uma ação do governo. Quando a gente diz do governo, é da Câmara, do Congresso, é do Senado, é do Executivo, é do Legislativo, é do Judiciário, é de todos nós. Enquanto houver esse caso de emergência sanitária internacional, é importante que nós tenhamos um marco legal. Porém, senhor presidente, eu quero lembrar, e é muito importante fazer referência a isso, quero lembrar como começou toda essa histeria global, inclusive, em torno do coronavírus. Começou porque lá em dezembro surgiu, na cidade de Wuhan, na China, o primeiro caso. E as autoridades locais, num país que, lamentavelmente, em que pese tenha grande desenvolvimento econômico e tenha aderido ao capitalismo em muitas áreas, um país que censura a informação. Um país onde não há WhatsApp, onde não há Google, onde há uma série de restrições, inclusive, sobre que os médicos podem conversar entre si. Após a votação do texto principal, o PT apresentou uma sugestão de mudança. O partido queria que houvesse estabilidade de um ano no emprego para quem fosse submetido à quarentena, além da manutenção do salário. Com algum debate, a proposta foi rejeitada. Essa emenda garante a manutenção do emprego desses trabalhadores. Vamos lembrar que esses trabalhadores serão reclusos pelo Estado brasileiro para proteger o conjunto da sociedade. Eles não cometeram nenhum crime, não cometeram nada, nenhum ato contrário para ter a situação de ser visto como suspeitos. E tem que ter a proteção, a família tem a proteção, já foi incorporado pela relatora. E esses trabalhadores têm que ter a proteção ao voltar ao emprego e não serão demitidos. Porque, infelizmente, o estigma ainda existe no país. No caso de uma doença, a legislação já prevê o afastamento do trabalho por um, dois, quinze, vinte, quarenta dias. Então, nós acreditamos que essa emenda não cabe neste projeto. O projeto foi aprovado e enviado ao Senado. Os senadores também aprovaram a proposta, que já foi encaminhada para a sanção do presidente da República. O assunto mais polêmico da semana foi a votação sobre a manutenção ou não do afastamento do deputado Wilson Santiago, do PTB da Paraíba. O deputado foi suspenso do mandato pelo Supremo Tribunal Federal em dezembro do ano passado. O plenário ficou bem dividido sobre a questão. Nós não podemos abrir nessa casa nenhum precedente para a suspensão de um deputado, de um parlamentar que foi eleito pelo povo. Nós temos que estar unidos neste momento para demonstrar que todos nós fomos eleitos pelo povo e nós não podemos ser suspensos por uma questão de uma investigação. O mérito é outro problema. Nós não discutimos aqui, nós não vamos discutir hoje o mérito. Mas eu faço aqui um pedido. Vamos estar juntos e com coragem, indiferente da coloração nossa partidária. Presidente, nós estamos votando uma decisão liminar do Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal. Os argumentos robustos dele não foram integralmente combatidos aqui em plenário. Segundo, ninguém está aqui julgando mérito, uma decisão cautelar, se ele se mantém afastado ou não, enquanto se discute a ação cautelar. As provas foram analisadas pelo ministro Celso de Mello, cujas ponderações estão lá muito bem feitas. Terceiro e um ponto importante, ele está se utilizando do cargo, se utilizando do mandato de deputado federal para a prática de ilícito. Esse é o principal motivo utilizado pelo decano ministro Celso de Mello. O Supremo entendeu de criar a figura do afastamento cautelar, uma figura que não está na Constituição, diante de um processo, de uma ação de inconstitucionalidade. Essa ação, o Supremo entendeu de criar a figura do afastamento cautelar. A Câmara recorreu em embargos que até hoje não foi decidido. Portanto, é uma figura que ainda está sob júdice. Segundo, o afastamento cautelar, ele teria, em tese, alguma razão de ser, na fase de inquérito, em que o parlamentar pudesse, de alguma forma, utilizar o seu mandato para obstruir, para atrapalhar as investigações. A fase de inquérito já se encerrou. O Ministério Público já ofereceu a denúncia. Portanto, também não faz sentido um afastamento cautelar, sendo que o inquérito já encerrou. Não temos nenhum prazer em fazer essa votação. Sabemos que aqui discutimos aquilo que são os limites do nosso mandato. Não consideramos que estamos abrindo mão de nossas prerrogativas, mas entendemos que tem base constitucional, a medida cautelar adotada e que até para preservar o bom direito de exercer a defesa do indústrio parlamentar, é mais recomendável que se acolha a medida cautelar para que o caso possa ser resolvido. Acredito que chegou a hora dessa Casa tomar medidas institucionais voltadas à preservação das prerrogativas e imunidades parlamentares. A restrição das prerrogativas e imunidades parlamentares não é algo que possa ser banalizado pelo Poder Judiciário. Tampouco algo que se possa sujeitar à eventual loteria judicial decorrente de divergência de posições entre ministros do Tribunal, parêntese, e hoje, mesmo de autoridades judiciais de primeiro grau, sobre a extensão dos direitos e garantias de investigados e réus. Prerrogativas parlamentares são essenciais em qualquer democracia. Prerrogativas parlamentares não pertencem ao parlamentar, pertencem à democracia, pertencem ao país, pertencem ao modelo de representação institucional que o nosso país adotou e ao Estado de Direito. O Supremo recebeu um conjunto de provas robustas e encaminhou pelo afastamento durante o recesso parlamentar e agora enviou o Congresso para tomar a sua decisão. Agora nós estamos tomando uma decisão do Congresso com relação ao material recebido e, sobretudo, se o deputado deve responder afastado, se defender, enfim, afastado ou seguir no exercício do seu mandato, que, segundo o apontamento, também tem a ver com as práticas e as provas trazidas no inquérito como crimes em decorrência do mandato. Na votação, 233 foram contrários à suspensão do mandato e 170 a favor. Agora, o Wilson Santiago pode retomar os trabalhos como deputado federal. A Câmara e o Senado estão construindo um projeto de reforma tributária que vai ser a principal agenda do Congresso agora em 2020. Os debates sobre o tema já marcaram as primeiras sessões no plenário neste ano. A pauta da reforma tributária é a reforma mais importante porque ela irá fazer justiça social. Na reforma da Previdência, nós trabalhamos para proteger os mais fracos. E agora, na reforma tributária, quem tem mais vai ter que pagar mais para aquele que ganha menos, paga menos. E o Brasil é o país da injustiça social. Há uma articulação para que a reforma tributária também seja discutida por uma comissão mista no Senado e Câmara, de modo a reunir o projeto da Câmara e do Senado, ambos com posições muito positivas, mas há necessidade de uma intervenção, de uma comissão para que as duas propostas sejam unificadas e a gente possa dar ao Brasil um sistema tributário que realmente desafogue, desate esse nó importante da tributação mais complexa que temos no mundo, que é o nosso país. É necessário reforma tributária se ela tiver um caráter progressivo para que os pobres não paguem impostos ou paguem menos e que os ricos paguem, porque hoje os ricos não pagam, que seja tirada a tributação do consumo, porque o cara tem que comprar o feijão ou passar fome. Se compra o feijão, paga o mesmo imposto que é pago por um rico. Então é necessário tributar a renda, o patrimônio, a criação de imposto sobre bens e consumo. É necessária, mas é necessário reduzir a alíquota de 27 para 21,3, taxando os super ricos do Brasil. É assim que se pode fazer justiça tributária. A reforma tributária será a mais importante nesse ano, ano esse de eleição, onde vários estados estarão elegendo seus prefeitos, prefeitos esses que reclamam constantemente que o sistema tributário é injusto. Então a proposta apresentada hoje na Câmara do Imposto Único irá facilitar imensamente e atender, inclusive, um grande clamor da população, que é, por exemplo, a questão dos combustíveis, onde nós passaremos de um imposto único muito menor do que hoje incide sobre os combustíveis no Brasil. Nós temos um país que, ao longo dos últimos anos, em plena crise, os bancos declararam os maiores lucros da história. Num país que, ao longo desses últimos anos, em plena crise, a Bolsa de Valores subiu absurdamente. Mas os números relacionados às injustiças sociais mostram que nós tivemos um aumento significativo da pobreza, que nós estamos no ranking mundial como um dos países mais desiguais do mundo, onde existem pessoas que não têm condições sequer de manter a alimentação dos seus filhos nas suas casas. Num país, enquanto os bancos anunciam lucros recordes, nós temos o maior número da história de empregos na informalidade. Trabalhadores que, se sofrerem um acidente, não terão direito sequer a um auxílio. Um país que precisa corrigir essas injustiças. E a reforma tributária precisa ser muito coerente em relação a esses números absurdos que nós temos. A expectativa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é a de que a reforma tributária seja votada ainda no primeiro semestre deste ano. Conforme o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, até o fim da semana que vem, vai ser instalada a comissão de senadores e deputados para construir o texto. As falhas no Enem e outras controvérsias envolvendo o ministro da Educação, Abraham Wendtraub, foram tema para muitos discursos nas tribunas do plenário. É fundamental exigir do ministro da Educação as respostas sobre os erros no Enem, sobre o absurdo do atraso na aprovação da lei do Fundeb, que inclusive o MEC não se decide acerca de que modelo nós devamos inclusive nos posicionar, eu já sei o meu. Os problemas do Sisu, as suas afirmações extemporâneas sobre drogas das universidades, a sua alteração sobre a eleição de reitores das universidades e dos institutos federais. A ideologia Gramsciista, ela invadiu as nossas universidades. E é por isso, e exatamente por isso, que a esquerda centra o seu foco e as suas energias no Ministério da Educação contra o ministro Abraham Wendtraub, que, além de ter feito o melhor dos Enems de todos os tempos, eu desafio aqui alguém a levar na comissão de educação uma pessoa que tenha sido prejudicada no Sisu. Houve um erro que atingiu 0,001%, e que foi consertado em 20 horas após detectado. Então, não existiu prejuízo para os alunos, tudo segue normalmente, mas a esquerda vai fazer das tripas de coração, vai fazer o diabo para tentar retornar ao poder. Porque a parte da educação não é nem sensível, é essencial para que eles retornem ao poder. Então, o ministro Abraham tem o nosso apoio, a hashtag Fica Abraham liderou o Twitter nesses últimos dias, no apoio espontâneo da população. Quanto pessoas incompetentes para administrarem, para serem diretores, para serem ministros, como é o caso agora da educação do Enem, não conseguem colocar um ministro que tem uma competência para ser ministro da educação. Então, você encontra ali na esquina qualquer pessoa e coloca, porque você está fazendo o desmonte da instituição pública, seja na água, seja a questão da Petrobras, seja a questão da educação brasileira. Obviamente, um erro agora, nesse Enem de 2019, ninguém queria, o ministro não queria, o governo também não queria. Agora, parece que a extrema imprensa e parte dos políticos brasileiros agora querem colocar na cabeça da população brasileira que somente houve erro no Enem com o ministro atual. Não! Os erros se sucedem. Temos que melhorar? Temos que melhorar. E eu tenho certeza de que o presidente Jair Bolsonaro estará esse ano renovando a sua confiança em Abraham Waltraub. Eu não tenho dúvida de que ele está cuidando com galhardia do coração do governo que a educação brasileira aparelhada durante tanto tempo pela esquerda. Nessa quarta-feira, vários deputados e senadores apresentaram ao Supremo Tribunal Federal um pedido de impeachment do ministro da Educação, Abraham Waltraub. Eles acusam o ministro de quebra de decoro e do princípio da impessoalidade. Quero que registrar a nossa total solidariedade Há centenas de municípios mineiros que sofreram várias tragédias provocadas pelas chuvas inclusive pelo horizonte, mas foram umas centenas de municípios. Temas de interesse nacional debatidos em plenário a reação e propostas dos deputados fatos e opiniões. Esperança de um país melhor. Esse congresso precisa continuar com a coragem das reformas necessárias para que o nosso país volte a crescer. Ainda são 11 milhões de desempregados. Reduzimos a redução histórica. Desde 2016 não se reduzia tanto o desemprego. Porém, nós precisamos ainda continuar organizando o nosso país. Precisamos colocar como prioridade a reforma tributária. Esse manicômio tributário tem atrasado e tem sido uma âncora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.